Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Deolane Bezerra mostra foto antiga de formatura e brinca, dentinhos e boca murcha. Na tarde desta sexta-feira, 18, Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, compartilhou com seus milhares de seguidores no Instagram um momento importante de sua vida. O álbum de sua formatura da faculdade de Direito, há 12 anos. Nos stories, advogada de 33 anos, apareceu com um visual bem diferente dos dias de hoje, após fazer harmonização facial e colocar lentes de contato nos dentes. Como o tempo passa rápido. Me formei em 2010. Morena, olhos dentinhos e boca murcha, brincou Deolane na rede social. Olha, com a carinha bem cheinha, a boquinha de velha. Ai meu Deus, bateu uma saudade pontueita, tempo bom. Você era estranha, hein filha? O carinha gorda, só tinha bochecha, continuou. Ela finalizou reforçando a importância dos estudos. Sem luta não há conquista. Me lembrei de tanta coisa, deixava de fazer tanta coisa na faculdade. Hoje em dia ninguém quer deixar de fazer nada pra alcançar algo lá na frente. Querem tudo imediato, instantâneo. Vai pensando que dá certo. Assista ao vídeo em que Deolane Bezerra mostra as fotos. Saiba mais mais GF, esposa de personal que agrediu morador de rua afirma, via a imagem de Deus, mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais homem ateia fogo em usuário de drogas em Belo Horizonte. Mas veja quais foram os carros mais roubados em SP mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula Gigante. Responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.